Ela espera o ano inteiro pra chegar o salto do outro O mais bravo, o doido Alô daí, bota pra descer E aí invejoso, copiou Esse é o DJ, tá sendo o remix oficial O incomparável Carolina vai no chão Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Viva seu júma No pepecão, no pepecão Fogo no pepecão No pepecão, no pepecão No pepecão DJ passeando o remix do Maranhão para todo o Brasil Ela espera o ano inteiro pra chegar o céu do alto Quando chega o mês de julho acende logo o fogueral Quero corra, capagode, grama e tanto paredão Quando o vulgo canso viu, Carolina vai no céu Carolina vai no luxo, Carolina vai no luxo Carolina vai no luxo, Carolina vai no luxo Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão E basta eu vou roubar no pepecão No pepecão Youtube.com.br Tassiano e Mix Oficial 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 Tassiano e Mix Oficial